E as comunidades indígenas do Amazonas estão recebendo atenção especial para enfrentar e prevenir o coronavírus. Equipes do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa estão entregando equipamentos de proteção individual e testes para diagnosticar a doença. O trabalho começou pela comunidade Yanomami de Maturacá. No primeiro dia de expedição, a comitiva interministerial saiu de Brasília com destino a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, no KC-390, um dos novos cargueiros da Força Aérea. O que a gente está vendo ali dentro é mais que o recurso público, é a doação, é a entrega dos profissionais. Profissionais que estão deixando as suas famílias, os seus lares, para se doar lá na região ribeirinha, nas florestas. Vão ficar dias, vão se doar. E eles estão levando também doações. Depois do pouso em São Gabriel da Cachoeira, as equipes desembarcaram todo o material que foi trazido para cá. São máscaras, luvas, macacões de proteção e também testes para diagnóstico rápido da Covid-19 e da malária. Equipamentos importantes para o enfrentamento da pandemia. O objetivo é um atendimento de saúde, com aplicação de testes rápidos de Covid-19, tem testes de malária e dengue, porque também são doenças endêmicas e os casos também são elevados nessa época do ano aqui. Novo dia, hora de ir a campo. Antes de entrar no Pelotão Especial de Fronteira, em Maturacá, todos passam por uma desinfecção. Dez profissionais de saúde militares, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos, atendem os indígenas, com consultas de rotina, medicação e acompanhamento dos casos suspeitos do novo coronavírus. O pavilhão fica a cerca de um quilômetro e meio da aldeia dos Yanomamis, que abriga cerca de 600 indígenas. Na região, 11 indígenas foram diagnosticados com Covid-19 e três morreram. O cacique Henrique lidera a aldeia União. No dialeto Yanomami, ele contou que a doença preocupou a todos e, em português, disse que a chegada dos médicos trouxe alegria. Eu estou feliz, é alegria, porque vocês chegaram aqui.